Fala aí galera do canal Meu Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, e hoje eu vim trazer pra vocês uma super dica da Asa Parfums. Perfume super lançamento, acabou de sair, já tá disponível no site, e é de uma qualidade espetacular. É uma dica incrível que você precisa conhecer. Tá de embalagem nova, é o Hanish da Asa Parfums, inspirado no grande Hassivad Nishani. Quer saber mais? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, e como sempre, muito obrigado por clicar aqui no vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala principalmente de perfumaria, perfumaria masculina, feminina, importados, nacionais e também perfumes contratipos, como é o caso do vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir pra vocês que se inscrevam aqui no canal e já deixem aquele like bacana pra ajudar a alcançar cada vez mais pessoas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, já se inscreve aqui embaixo, já deixa aquele like. E se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou atrás e trago o conteúdo pra vocês. E eu sempre gosto de pedir pra vocês também comentarem aqui de onde vocês estão me assistindo. A cada vídeo sempre tem algum lugar novo de alguém que tá me assistindo de bem distante de onde eu moro. E é muito legal saber que tem gente no Brasil inteiro e até fora do Brasil me acompanhando. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, bem no finalzinho do mapa do Brasil. Então me conta aí de onde você tá me assistindo. Mas vamos parar de enrolar e vamos logo falar sobre esse perfume de hoje, que é uma dica incrível que você tem que conhecer. Não pode perder essa chance. Esse perfume é demais. Você vai adorar conhecer o Hanish da Asa Parfums, que é parceira aqui do canal e que tem cupom de desconto MOISÉ5, que te dá desconto no site inteiro, inclusive em perfumes lançamentos como esse. Corre, porque os primeiros lotes costumam acabar rápido, porque o sucesso é muito grande. Isso aconteceu já com o lançamento do EXO, que foi um dos perfumes mais incríveis que eu já vi ser lançado em contratipo no Brasil. Ele aconteceu isso, os lotes chegavam e vendiam, chegavam e vendiam. Era muito rápido. Então se você quiser garantir logo o seu, já corre lá no site, já bota o cupom, já garante ele no seu carrinho. Senão você pode ter que esperar chegar um segundo lote. Esse perfume é inspirado no Hassivad Nishane, que ficou famoso no Brasil por ser o perfume favorito do grande Júnior Barreiros, que é o maior youtuber de perfumaria aqui do Brasil. Mas não é só por isso. É de fato um perfume de nicho bem exclusivo e muito bom. Ele tem aquele frutado de saída de abacaxi que lembra bastante o Aventus, mas tem uma evolução completamente diferente de um perfume bem mais maduro e bem mais sério. E para algumas pessoas até é um perfume um pouco old school. Não é o caso da minha visão. Eu não vejo esse perfume assim tão old school, mas reconheço que não é um perfume muito moderno. Mas se inspirar no Hassivad Nishane é um desafio para poucos e já gerou muita polêmica aqui no YouTube. Que teve empresa que correu para lançar correndo perfume, assim que deu a hype no canal do Júnior, e lançou perfume com qualidade abaixo do que deveria. Teve muita polêmica já em volta desse perfume, de contratipos do Hassivad. E eu fico muito feliz em apresentar esse perfume para vocês, pessoal. Porque assim, é um trabalho sério, feito no tempo certo, com os testes certos, com matérias-primas de qualidade, que não é só pensado em fazer correndo ou fazer primeiro. É pensado em fazer direito, fazer como tem que ser, de um perfume de qualidade que você vai comprar e vai gostar de sentir aquele produto. E não vai comprar só por causa da hype. E é por isso que eu indico muito para vocês esse perfume, porque é um trabalho realmente muito bem executado, de uma empresa que vem me deixando cada vez mais feliz pela parceria que tem aqui comigo, porque são produtos muito bons lançados em sequência um atrás do outro. E é notória a evolução da marca nos seus produtos. Os primeiros já eram muito bons, mas os mais recentes, eu acho que para mim, a virada de chave da Asa Parfums foi o Exo. Mudou de patamar a empresa, é um perfume de uma qualidade muito superior a grande parte dos perfumes contratipos nacionais. E dali para frente foi só joia rara, só obra-prima, uma atrás da outra, com o nível sempre subindo até chegar nesse daqui, que é um desafio muito grande. O contratipar o Hassivad Nishani é um desafio realmente digno dos gigantes. Perfume com uma evolução muito complexa, que tem uma qualidade muito acima, é um perfume de nicho raiz mesmo, com alta naturalidade, perfume de uma construção super bem elaborada, um perfume que é uma experiência olfativa além de uma fragrância. E aqui a Asa fez isso muito bem. Vamos pegar aqui a pirâmide olfativa, como eu sempre trago no canal, para a gente entender quais são as notas, quais são as evoluções, os acordes, e eu poder dizer para vocês um pouco mais sobre similaridade e sobre performance desse carinha aqui, que eu já indico para vocês. Recomendo muito. Ah, eu falei no começo do vídeo, então, com embalagem nova, né? Olha só que bacana que ficou a nova caixa da Asa Parfum, esse preto fosco, com esse logo, com essa moldura dourada aqui, né? Ficou muito massa, pessoal. Ficou muito legal. Acho que na câmera não vai dar para ver como ficou bacana, a textura da caixa é bacana, a aparência dela é bacana. Vem a referênciazinha aqui em cima. Ficou bonito mesmo. É um cuidado que eu sempre cobro de empresas de contratipos. Não é só fazer um perfume legal. Tem que ter apresentação, tem que ser bonito, né? Porque é contratipo que pode ser um frasco de qualquer jeito. O frasco da Asa é muito bonito. O novo rótulo é bacana pra caramba. Acho que não vai pegar os reflexos, né? Tem umas pedrinhas, tem uma textura bacana, que dá uns reflexos. É muito bonito. O borrifador, recravado, não tenho reclamação. E uma outra vantagem, que eu nunca falo pra vocês, né? Eu vou falar hoje aqui. Deixa eu pegar um aqui. Aqui. Eles têm também esses decantes próprios deles, ó. Pra quem não quiser fazer uma coleção inteira com frascos grandes, quer montar um Discovery 7, aí o pessoal reclama, ah, a marca de contratipo só tem de 100ml, não tem frascos de 50ml. A Asa pra Fãs tem de 50ml e também faz esses aqui de 16ml, feitos por eles mesmo. É o mesmo perfume, embalado por eles, e vem na mesma caixa, pode montar um kit. Que é um diferencial se você quiser conhecer mais produtos de uma vez só, montar um Discovery 7 inteiro com esses frasquinhos de 17ml. Se o de 50 já é mais barato do que a maioria dos contratipos nacionais, do que todos os importados, imagina o de 17, né? Fica mais barato ainda, e dá pra você conhecer muitas fragrâncias da empresa. Mas vamos parar lá. Mas vamos logo pra essa pirâmide olfativa, que daqui a pouco o vídeo tá com meia hora, e eu ainda não falei pra vocês o que tem afinal nesse frasco. Ele tem uma saída frutada de abacaxi com toranja e bergamota, onde o abacaxi é sem dúvida a grande estrela do perfume, domina por bastante tempo, essa saída vai até o coração do perfume com grande facilidade, assim como também acontece no racivá, que carrega bastante do abacaxi para o coração do perfume. Ele é por bastante tempo um perfume essencialmente frutado, e a evolução lá por umas duas horas, duas horas e meia, que ele vai perder esse abacaxi como estrela principal e vai se transformando mais. Mas o que você mais vai sentir nessa saída? É um abacaxi adocicado, levemente esfumaçado, bem presente, um toque de toranja e ainda parece um pouquinho de bergamota, que é mais perceptível ao seu olfato. No coração desse perfume ainda vai ter bastante abacaxi, mas não tá na pirâmide, mas você vai sentir ele quando chegar no coração. Vai chegar cedro, vai chegar jasmin, bem suave, bem sutil, e o patchouli é a última nota do coração do perfume a aparecer, mas quando ela aparece ele já vem bem terroso, já misturando bastante com o musgo de carvalho da base, e que transforma completamente o perfume. Falando em base, musgo de carvalho e acordes amadeirados, ou seja, o musgo de carvalho vem carregando esse patchouli, essas transformações que esse perfume tem que deixam ele tão difícil de ser contratipado. Esse patchouli vai transformando para o musgo de carvalho num perfume que era bem frutado e adocicado até na sua abertura, passa por um coração mais terroso e chega numa base bem amadeirada, aí sim já bem mais masculina, com esse toque terroso, de terra úmida, bem aparente, bem presente, muito marcante e com uma potência absurda. O Hassivad Nishani projeta muito fortemente por mais de 3 horas e fixa até o outro dia, 14, 16 horas, com extrema facilidade. É um perfume bem brutal mesmo, bem marcante, bem potente. O perfume da Asa não é tão potente assim, mas sendo honesto com vocês, nenhum perfume precisa ser tão potente assim. Aqui você tem uma projeção bem marcante de 2 horas até 2 horas e meia de uma forma expansiva mesmo, marcante de tomar conta de ambiente. Não é perfume apagadinho, segunda pele, perfume assinatura. É um perfume que chama atenção, que ocupa espaços mesmo. Uma fixação ali de 9 horas, 10 horas, com uma sensação de perfumação bem satisfatória, satisfatória, mas bem satisfatória mesmo de 8 horas, com o perfume super vivo no seu olfato, você sentindo os acordes se transformar um depois do outro com extrema facilidade. Então você sente o perfume bem frutado na sua saída, você sente o perfume bem terroso no seu coração, bem amadeirado na base. Qualquer pessoa, não precisa ser especialista ou resenhista de perfume, vai perceber as transformações de evolução que o Hanishi tem e que são iguais às do Rassivar. Ah, mas você está falando que os perfumes são iguais? Não. É óbvio que não. O perfume Rassivar de Nishana é um perfume caríssimo, ridiculamente caro, que está a mais de 3 mil reais. Acho até que não vale tudo isso, mas é um perfume de uma qualidade realmente muito diferenciada. Aqui é um perfume que não custa nem 100 reais e entrega uma qualidade muito, muito, muito parecida, evolução praticamente idêntica e uma similaridade na casa, sim. Eu estou dizendo para vocês, na casa dos 80% a 85% de similaridade. É muito parecido, gente, mas é muito parecido mesmo. Se não fosse assim, uma mudançazinha no abacaxi, que aqui é um pouco mais levemente adocicado e no Rassivar não é tão doce, se não fosse isso, é praticamente o mesmo perfume. É muito parecido e vocês sabem que eu não digo isso para qualquer contratipo. Se eu disse, foi um ou dois em todo o tempo que eu tenho de canal aqui no YouTube. Então, assim, é muito impressionante que um perfume contratipo nacional chegue tão perto de um perfume de nicho dos mais reverenciados do mundo. É um trabalho de excelente qualidade, de ótima performance e com uma bela apresentação num preço que tenho certeza cabe no seu bolso. Você tem que conhecer esse perfume. Ele é realmente diferenciado e pode ser o perfume da sua vida, pode ser o perfume número um da sua coleção. Então, passa lá no site, dá uma chance porque esse carinha aqui merece a sua atenção. Pessoal, meu, muito obrigado. Até uma próxima. E tchau.